Vou começar aqui sobre o roteiro da apresentação, eu vou introduzir o tema, explicar os objetivos, explicar um pouco o que é o método de gestação de características, o que é o coeficiente de sobreposição que eu utilizo junto do método de gestação de características, o método proposto, experimentos, os resultados, as conclusões e os trabalhos futuros. Bem, a área que esse trabalho se encontra é a área de aprendizagem de máquina, certo? Geralmente, a aprendizagem de máquina pode ser dividida em aprendizagem supervisionada e não supervisionada, certo? Que diz o quê? Basicamente, o treinamento desses algoritmos, eles utilizam um rótulo, né? Ou seja, se eu quero classificar entre gatos e cachorros, eu vou ter a imagem do cachorro, a imagem do gato, e eu vou ter o rótulo dizendo se é um gato ou se é um cachorro. Já a não supervisionada, eu não tenho esse rótulo. Ele utiliza apenas as imagens ou o conjunto de dados daquela área de conhecimento. Um dos problemas da aprendizagem de máquina é a grande dimensionalidade dos dados, né? Ou seja, a grande quantidade de atributos que possui naquela área de conhecimento, certo? E com isso, o classificador acaba se confundindo e não conseguindo ter uma boa taxa de acerto. Por conta que os exemplos, eles ficam, dentro do espaço, eles ficam muito próximos, quando tem muitas dimensões. Para isso, a gente utiliza técnicas de redução de dimensionalidade. Essas técnicas também podem ser supervisionadas e não supervisionadas, iguais aos classificadores. E o que a gente vai trabalhar aqui, nessa redução de dimensionalidade, é justamente diminuir essa quantidade de características, de dimensões. Tentar melhorar essa taxa de acerto. Ela não necessariamente prefere ficar igual a... Com todos os atributos, a base original, a mesma taxa de acerto. E com isso, também, selecionar melhores características, para conseguir uma acuração melhor. Os métodos de redução de dimensionalidade que a gente vai usar vai ser o PCA, o principal componente análise. O MCPCA, que é uma variação desse PCA, e o SPCA, outra variação. Ambas essas duas são supervisionadas. E o PCA é não supervisionado. O objetivo aqui, nós utilizamos como base, o mínimo costificador que a gente vai usar o PCA. Certo? E ele tem algumas limitações. Certo? Uma delas é a que só pode usar em problemas com duas classes. Eles têm a classe com a mesma variância. Eles têm a mesma covaliância. Quando o cálculo... O cálculo, então, nós tentamos remover isso. Vamos fazer comparações desse PCA com esses outros... Com o PCA clássico, esse MCPCA e o SPCA, para a gente ver como é que ele se comporta. Certo? E utilizar o coeficiente de sobreposição para tentar eliminar uma dessas limitações. Aqui, os métodos de classificação de características que eu falei. Certo? Que vão buscar uma nova base, certo? Com atributos que são independentes. Esses três algoritmos são independentes. Porque aí nós conseguiremos uma melhor descrição de como estão os atributos no espaço. O principal componente é a análise. Certo? Como eu estava falando, ele tem o objetivo de conseguir uma nova base de dados com variáveis não correlacionadas. Certo? E ele ordena pela maior variância. Aqui eu botei o passo a passo de como calcular o PCA. Ele calcula a média das características. Em seguida, subtrai a média. Que seria essa equação 1 e 2. Depois ele calcula a matriz de covariância. Certo? E a partir dessa matriz de covariância, ele calcula os altos valores e seus altos vetores associados. Certo? Ele ordena esses altos vetores pela maior variância. Certo? E depois projeta, gerando assim a nova base de dados com dados independentes. O supervisor PCA, ele tem a mesma ideia do PCA, que é conseguir variáveis não correlacionadas. A grande diferença é que era supervisionado. Ou seja, ele utiliza a informação do rótulo para poder conseguir uma melhor seleção de características para problemas de classificação supervisionada. Esse é o objetivo dele. Certo? Aqui a gente não calcula a matriz de covariância. A gente vai conseguir... O que seria a nossa matriz de covariância seria esse Q. De onde a gente faz a projeção da nova base. X é a nova base. É a base original dos dados. H é uma matriz onde vai, ao fazer a multiplicação, ela vai ser equivalente a subtrair a média dos dados. Certo? Como tem no PCA também. Esse é transposto. Nada mais é do que uma matriz N por N. N sendo o tamanho da nossa base. A quantidade de exemplos. É uma matriz composta só de 1. Certo? Ao multiplicar por N elevado a menos 1. A gente vai ter uma matriz só com fracionais. E ao multiplicar, subtrair da matriz de identidade. Que é uma matriz com a diagonal sendo 11 e os demais 0. Aí vai fazer essa multiplicação e vai fazer a subtração da média. Certo? O nosso L é justamente onde a gente vai... É um kernel, certo? Onde justamente vai ter as informações de classe. Certo? Aí esse L vai ser Lzinho transposto vezes L. Certo? Dado Lzinho, nós temos a seguinte fórmula, né? Para poder montar essa matriz. Cada linha vai representar uma classe. Certo? E cada coluna vai representar um exemplo. Representar um exemplo. Certo? Então, se na linha 1 que representa a primeira classe for... Representar a primeira classe for... E a primeira coluna que representa a primeira coisa for da classe correspondente, ele vai botar 1. Caso contrário, ele vai botar 0. Em seguida, vai fazer a multiplicação dessas duas matrizes, né? Aqui eu botei um exemplo, certo? Onde temos Y. Uma base de nove exemplos, né? Onde aí é só os rótulos. Onde os três primeiros são da classe 0. Os três próximos são da classe 1. E os outros três últimos são da classe 2. Certo? Então, nós temos aqui... Temos aqui a classe Lzinho transposto vezes L. Onde L é aquela que a gente montou. Onde a primeira linha mostra apenas um... Onde tem os elementos... Os respectivos características da coluna. Pertencente à classe, que é a linha. Certo? Ao fazer a multiplicação, nós temos esse querido. Isso aí vai dar a informação de classe para calcular o nosso Q. Certo? Após ter o Q selecionado, nós vamos fazer a transposição desse Q, a projeção, para gerar a nossa nova base. Aqui é o mínimo que a gente foi IPCA. Eu listei aqui as suas limitações. E o que ele busca? Ele busca através de minimizar o erro beziano. Certo? Para achar as melhores características. Certo? Só que para simplificar esse cálculo, essa probabilidade de erro, ele colocou essas limitações. Os dados apresentam a disposição normal. Certo? O meu também. Vão ser... Continuar sendo a disposição normal. Os dados só podem ter duas classes. Esse aqui eu estou tentando, com o método proposto, eliminar essa restrição. As probabilidades apiores são iguais em ambas as almas. Eu ainda continuei com essa... Em ambas as classes, eu ainda continuei com essa restrição. Ambas as classes possuem a mesma matriz de covariância. Essa aqui eu removi. Eu não calculo no método proposto uma matriz de covariância. Mas eu calculo variâncias diferentes. Então, basicamente, eu troquei pela variância, né? E as características são independentes. Eu também mostrei porque eu uso o PCA primeiramente. E depois fazer o cálculo dos erros. Certo? Após a simplificação, é calculado um score. O DCA ordenado as características. Cada característica vai ter um score. Certo? Onde W'1 vai ser a média dos elementos da primeira classe. Certo? Da característica I para a primeira classe. E menos, vai ser W2, vai ser a média da segunda classe. A característica I. Dividido por outro vetor, outro valor. Associado a essa característica. Certo? É feita a ordenação. E, em seguida, é feita a projeção. E assim também, gerando a nova base. O coeficiente de sobreposição. O coeficiente de sobreposição, ele basicamente mede o quão similares são as curvas de densidade e probabilidade. Certo? E vai me retornar um valor entre 0 e 1. Sendo 0 curvas que não se superpõem, são completamente afastadas. E 1, se elas forem idênticas. Eu vou, ao pesquisar, encontrei várias medidas. Certo? A que eu estou utilizando é a medida de Wisman. Que basicamente resume ser a área de interseção entre as duas curvas. Certo? Nós temos essas outras medidas. Eu ainda não cheguei a me aprofundar. Só coloquei aqui mesmo para mostrar que elas existem. E, no futuro, eu vou me aprofundar nelas. Certo? Basicamente, a metade de Matosita é uma distância entre os pontos. Entre as funções de probabilidade. Certo? Amorizita é um índice de similaridade entre comunidades. É muito utilizado em comunidades para ver se populações são idênticas ou não. Certo? E a do Cooperberg Labor é uma divergência direta entre as duas distribuições de frequência. Aqui nós temos um método proposto. Como eu falei, a gente vai usar o método de Wisman. E aí tem a foto aqui mostrando a área de interseção. Que vai ser o nosso coeficiente de superposição. Tá? Nós vamos ter F0 e F1 vão ser, respectivamente, a distribuição de frequência da classe 0 para a característica I. E F1 vai ser outra distribuição de frequência da classe 1 para as características I também. Certo? E isso para cada dimensão. Isso é de uma dimensão só. Aqui a gente vem aplicada a uma base real já. Nossas distribuições de frequência. Certo? Vemos aqui que na terceira variável dessa base de banknotes, elas estão mais separadas. Consequentemente, o nosso erro é menor. Que é justamente 0.39. Já as outras são pequenas. Então, eu quero essas características que separem melhor o meu espaço. Pronto. Como eu fiz para solucionar o problema de mais de duas classes. Eu estou fazendo combinações entre as classes. Eu tentei encontrar na literatura alguns... Colocando mais de uma classe para poder calcular a área de todas. Eu ainda não consegui encontrar na literatura, nem consegui desenvolver no maior método. Certo? Então, eu estou fazendo a combinação do soma dos erros. De cada classe para cada característica. E triando a média desses erros. Certo? Mostrando aqui, eu vou ter a combinação, o somatório da combinação de L classes. De pares em pares. Certo? De cada erro. E em seguida, eu vou dividir pelo total dessas classes. Dessas combinações. Aqui é o algoritmo. Que eu já englobrando para todas as classes. Eu tenho a leitura dos dados. X e Y. O de X é a minha base de dados. E Y é a minhas classes. Certo? Eu tenho os dados... Primeiramente, eu aplico os dados ao PCA. Para pegar o clássico. Para pegar dados independentes. De primeira mão. Em seguida, eu separo os dados por classe. Certo? Esses dados independentes. Inicializo um alvo de erros. Onde vai ter o erro para cada característica. Certo? Então, para cada dimensão. Eu vou fazer o cálculo do erro daquela dimensão. Certo? Se eu tenho mais de duas classes. Então, eu vou ter mais... Várias combinações. Então, eu primeiro faço um laço entre a combinação e a combinação das classes em pares. Certo? Pego a classe 0 e 1 da combinação e calculo o meu erro. Em seguida, eu vou fazendo o somatório. Para no final, fazer a divisão pelo total de combinações. Certo? Se só vai haver duas classes, então só vai haver uma combinação. Consequentemente, esse laço só vai ser executado uma vez. Em seguida, eu recupero os altos vetores do PCA, ordeno eles e projeto nossa nova base de dados. Os experimentos eu fiz em ser holdouts aleatórios. 50% de treino. Os resultados... Essa é a média desses holdouts. Certo? E eu utilizei os mesmos classificadores utilizados no artigo do MCE-PCA. Certo? Para eu poder comparar. Eu dividi os experimentos entre duas etapas. O resultado para a base com duas classes. E o resultado para a base com mais de três classes. Porque esse segundo já não vai ter o MCE-PCA, né? Por conta das suas limitações. Certo? Aqui o resultado para duas bases. Eu usei cinco bases. Certo? Usei esses classificadores para fazer a comparação. PCA e APCA. MCE-PCA e SPCA. Tá? E aqui a configuração. São das bases que eu estou utilizando. Todas elas só tem duas classes. Aqui. Ficou um pouco ruim a imagem. Mas eu acho que dá para ver. Certo? Vemos aqui que o EPCA e o MCE-PCA. Eles estão bem sobrepostos. Seria a primeira linha. A linha mais clara. Em seguida, logo abaixo tem o PCA clássico e o SPCA. Certo? Ou seja, eu consegui chegar nessa base tão próximo à taxa de acerto quanto o MCE-PCA. Aqui também eles ficaram sobrepostos. Ficou idêntico ao MCE-PCA ou APCA. Então eu estou conseguindo chegar tão longe quanto ele para duas classes. Aqui o Supervisor PCA já foi um pouco melhor que todos os outros classificadores. Certo? uma melhor taxa de acerto, né? Juntamente com o MCE-PCA. Aqui. Aqui o EPCA conseguiu... Para a primeira... Eu estou olhando muito a primeira característica. Por quê? Porque eu estou tentando selecionar pelo menor erro, né? Ou seja, a primeira característica vai ser aquela característica que vai mais separar o espaço. Então, se eu conseguir uma taxa um pouco maior na primeira característica, significa que ele está fazendo o trabalho dele corretamente, né? E está selecionando a característica mais relevante. Certo? Aqui eu consegui um pouco a mais que o MCE-PCA, né? Mas aí ele se iguala quando... Tirando o Decision Tree, que ele se sobressai ali para uma maior quantidade de característica, para quatro características. Aqui é a V-Column, certo? O MCE-PCA também tem uma curva superior, certo? Ele... Dessa base, ele conseguiu resultados muito bons. Tirando, obviamente, a primeira característica ali. E já... Para o linear de Miss Discrimination. Ele não conseguiu uma taxa tão boa. Mas ainda assim, superior ao MCE-PCA e ao PCA clássico. Aqui são os resultados para duas ou mais classes, certo? Eu tenho também cinco bases de dados, certo? Com mais classes, mais que duas classes. Aqui é apenas removendo o MCE-PCA por conta da sua limitação, né? Para duas classes. Aqui nós temos que o MCE-PCA no começo sobressaiu bastante, né? Tendo uma diferença muito grande na taxa de acerto na primeira caixa selecionada. Para mais três classes. Isso aqui foi muito bom. Tive um resultado muito bom. Esse aqui já foi mais equilibrado, né? Eu me igualei bastante com o SPCA. Aqui também eu tive uma taxa de acerto boa na base MICE. Onde eu também tive um valor comparado também com o PCA clássico, né? Teve uma bastante subida em taxa de acerto. Em relação a... Basicamente em todos os classificadores. A base WINE também foi muito boa. O resultado inicial, né? Temos uma grande variação também. A Iris foi a única base dessas imagens de três classes que não teve um resultado tão grande quanto nas outras. Ele teve um resultado bom equivalente ali quase ao... Ao PCA clássico, né? Mas o Supervisor do PCA ainda conseguiu ser um pouco superior nessa última base. Olhando as primeiras características. Para finalizar, né? Eu vejo aqui que... Ele, para o menos com duas classes, se equiparou bem a taxa de acerto. A curaça, né? Com o MCA e PCA e os outros. Tendo uma taxa de acerto aceitável. E para mais de três classes, ele conseguiu ser tão bom... Ou ser bom ter a taxa de acertos boas... Ou melhores que a do PCA clássico e o SPCA, na maioria dos casos. Os trabalhos futuros... Eu queria testar mais, estudar mais e aprofundar mais sobre esses coeficientes de sobreposição. Testar outros. Eu só utilizei o de Waysman. Se possível, implementar esse coeficientes de sobreposição para aceitar mais classes e eliminar aquela combinação. Aquilo ali eu não imaginei que ia ter. Eu fui só para tentar conseguir mesmo algum resultado por mais de três lados. O ótimo seria conseguir esse cálculo. E eliminar mais uma restrição, né? Que seria a de utilizar a probabilidade das prioridades distintas. Que eu estou utilizando a mesma. Que eu só pego a média e a variância da classe. Da base. Para poder calcular aquela distribuição de frequência. Então, você tem as prioridades iguais ainda. Pronto. E é isso.